Olá pessoal, tudo bem? Eu já mencionei em outros vídeos que eu gosto muito do Rubem Alves e indiquei para que vocês lessem o texto à escutatória. O que acontece é que tem muitos textos aí que não estão completos, então dessa vez eu vou ler para vocês. Espero que vocês gostem da leitura. Até! Sempre vejo anunciados curso de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Diz Alberto Caieiro que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Para se ver, é preciso que a cabeça esteja vazia. Parafraseio Alberto Caieiro, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor. Sem misturar o que ele diz com com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não fosse digno da descansada consideração. E precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer que é muito melhor. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tem um velho amigo, jovelino, que se mudou para os Estados Unidos estimulado pela Revolução de 64. Contou-me de sua experiência com os índios. Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo, longo silêncio. Vejam a semelhança. Os pianistas, por exemplo, antes de iniciar o concerto diante do piano, ficam assentados em silêncio, abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas. Todos em silêncio à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala. Curto. Todos ouvem. Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos. Pensamentos que ele julgava essenciais. São me estranhos. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Se eu falar logo a seguir, são duas as possibilidades. Primeira, fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou. Enquanto você falava, eu pensava nas coisas que iria falar quando você terminasse sua tola fala. Falo como se você não tivesse falado. Segunda, ouvi o que você falou. Mas isso que você falou como novidade, eu já pensei há muito tempo. É coisa velha para mim, tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou. Em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo, o que é pior que uma bofetada. O longo silêncio quer dizer, estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou. E assim vai a reunião dos índios. não basta o silêncio de fora. É preciso o silêncio dentro, a ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência e se referia a algo que se ouve nos intertícios das palavras, no lugar onde não há palavras. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar quem faz mergulho sabe. A boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Pra mim, Deus é isso. A beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto.